O que eu tenho feito nos últimos tempos? Os anos penso quantos planos eu deixei de lado Amigos perguntam por que eu fumo tanto Mãe se pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado E eu tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa de eu ser problemático E se alguém me escuta quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tenho tido dias bem ruins Minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses Não foi por querer bem, às vezes sim Sim, preciso cuidar mais de mim Sim, eu quero outra dose de gin Ó, vai dose, enfim Só neurose na mente, eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo Tudo que eu passo em segredo A lágrima oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com os meus medos Os dias passam e nada muda Digo que tô bem, mas preciso de ajuda Nado contra a dor, mas me afogo na culpa Vocês me ouvem, mas ninguém me chama Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tá, mas tá tudo bem mesmo Eu tô sentindo que parece que tá muito bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem